Boa noite telespectadores, estamos de volta com o nosso personalidades do agronegócio. Hoje conversando com Bibiana Peixoto, proprietária da fazenda Soita Cavalo e que é assim uma das expoentes de fato em se falando das personalidades femininas. Ela que é linda, jovem, muito dinâmica e competentíssima na sua área, vai nos contar um pouquinho da sua vida, da sua vida dentro da porteira, neste momento, porque depois eu já sei aí que tem muitas outras coisas, ela que é multifacetada aí, vai falar pra gente e você vai nos acompanhar. Tudo bom Bibiana? Tudo bem e tu Eliane? Tudo, tudo ótimo. Sempre é bom estar conversando com pessoas que estão ligadas a outros negócios que muitas vezes não são tão bem conhecidos do público, são quase que os bastidores daquilo que a gente consome nas grandes cidades, mas que a gente não conhece muito de onde vem, como é produzido. Então isso realmente é um tema muito bom e a gente quer conhecer um pouco melhor disso tudo conversando contigo. Obrigada. O agronegócio hoje, aos meus olhos, é o que gira o Brasil, né? O agronegócio é tudo. Então eu sempre digo, tudo vem do agro. Tudo. A vida, né? A vida, se o campo não planta, a cidade não janta. Então, tudo vem do agro. Bom ditado. É, bom ditado. Mas então, como começou esta trajetória, não é? Porque tu és tão jovem e já tens aí uma larga experiência. Aí a gente tá curiosa pra saber, não é? Como isso tudo iniciou. É, eu venho de uma família de produtores rurais. Meu bisavô era produtor rural, meu avô Liso Antero também. Ele chegou em Julio de Castilhos com 21 anos e ficou noivo da minha avó e eles adquiriram a propriedade lá. E a minha avó teve filhos. E a minha avó era uma pessoa extremamente... a mulher do agronegócio. Claro que antigamente era diferente, não havia internet. Então as coisas eram... é foto preta e branca, né? E que a gente guarda com muito carinho, inclusive. E a minha mãe, a produtora rural, ficou de sucessora, né? Então a gente... eu venho de uma família de tradição, aonde a gente não abandonou o agronegócio. E eu também gosto pela coisa. Eu acho que eu fui doutrinada pra ficar no campo. Eu gosto muito. Eu acho que eu não sei não estar lá. Pra mim é muito importante. Eu acho que tu tem que dar valor pras tuas raízes. Tu não pode perdê-las nunca. Eu acho que... eu admiro muito as pessoas que não perdem suas raízes. É... eu sempre digo, não adianta tu ter diploma e não cumprimentar o porteiro, né? Então eu convivo com pessoas extremamente... é... queridas e que são de lá e que... E eu não saio de lá pra nada desse mundo. Claro que a gente sai pra estudar, pra trabalhar, mas a gente acaba voltando. Como eu tô dentro da porteira, então o meu lugar é lá. Então eu ajudo... eu sou o braço direito da minha mãe. Na verdade, a proprietária da fazenda é ela. E eu sou o braço direito e o esquerdo. Então a minha mãe, ela já tem uma idade avançada. Eu sou a rapa do tacho, né? Então eu sou a companheira dela. Então eu perdi meu pai muito cedo. Então a gente ficou muito grudada. Então a gente é parceira. A gente é parceira... eu sempre digo, a gente é parceira de campo. A gente é unicarne. E no campo também. Ela não deixou as raízes morrer e eu também não. Então a minha vida dentro da porteira é uma vida simples, maravilhosa. Onde se trabalha bastante, que é o principal, né? E a gente tem pecuária e agricultura, que é o plantio da soja. Então a gente se envolve muito com isso. E eu acho que a nossa vida não teria tanta graça se não tivesse isso para a gente trabalhar. Então tem que ser com amor, né? Com certeza. E olha, cada vez mais a gente vê a mulher ligada ao agronegócio. Que até pouco tempo atrás era algo que era dominado pelo público masculino. E agora cada vez mais a mulher está à frente das fazendas, da produção agrícola, da criação de gado e precisa ter bastante energia, ter um pulso forte. Porque às vezes existe essa questão do machismo também por parte das pessoas que trabalham. E ao mesmo tempo ter amor com essas pessoas, essa simplicidade que tu disseste. É muito bacana isso. Mas como é que é isso nos bastidores? Como é que é administrar um público masculino, acostumado a não estar seguindo ordens, digamos assim, femininas? É, não é fácil. Eu sempre comento com todo mundo que é um desafio a cada dia. Eu sou uma pessoa muito incisiva. A minha mãe é mais calma, mais tranquila e é doce. E eu já sou mais faca na bota, né? Sou bem faca na bota. Eu sou o clone da minha avó. A minha avó é um detalhe que eu gosto muito de contar para as pessoas quando as pessoas vêm me perguntar e me entrevistam. Ai, como tu é diferente da tua mãe? Tu é muito incisiva, tu é forte de personalidade. Eu estou assim, mas eu puxei a minha avó. A minha avó galopeava cavalo, grávida de oito meses para ajudar meu avô no campo. Então, eu acho que é uma parceria e tanto. Eu acho que tudo se constrói com amor e parceria. Então, eu acho que tem que ter isso sempre. Então, eu sempre falo para as pessoas, vocês têm que fazer as coisas que vocês amam. Não adianta tu fazer mais ou menos porque vai dar errado. Então, a mulher no agronegócio, eu acho que hoje está tão comum uma mulher à frente de uma administração de uma fazenda, de uma administração de uma cabanha, de tambo de leite. Tem inúmeras coisas que tu pode administrar que é ligado ao agro, que para mim é comum, mas para as pessoas que não vivem isso, não é comum. Acham, ai, ela não vai saber. Ou, ah, mas a mulher é nova. Não vai conseguir. E o machismo aí impera. Pois é, então, eles aceitam bem essas ordens? Como é que eles encaram isso? Assim, não são um pouco rebeldes? Aceitam, mas em partes. Então, é complicado. Eu acho que tu tem que se tornar amiga das pessoas. Porque eu acho que tu tem que provar que tu pode, que tu consegue, que tu é uma pessoa que trabalha, sabe o que tu está fazendo, está estudando, está correndo atrás daquilo. E que tudo é um aprendizado. Ninguém nasceu sabendo. Né? Nem o homem. Então, a gente como mulher no campo, eu acho que a gente é mais cuidadosa também, é mais delicada. A gente não tem força braçal, mas eu tenho uma força enorme que não é no braço. Então, que me dá vantagens em outros setores no campo. Então, a gente tem que ter essas pessoas, esses homens perto, para nos ajudar sempre. Só que tu tem que colocar respeito e tu tem que mostrar e provar que tu pode. Então, as pessoas, no fim, acabam aceitando. E isso, eu acho que é até bom. Eu acho que é bom tu provar para as pessoas que tu pode, que tu é capaz. Então, eu sempre digo para as mulheres, que coisa mais linda uma mulher à frente do agronegócio. Que coisa linda uma mulher a cavalo no campo, seja com seu pai, com seu avô, com a sua mãe, com seu marido. Então, eu acho que tudo é agro. Eu sempre digo, é importante tu criar os teus filhos. Eu não sou mãe ainda, mas com certeza eu vou criar meus filhos no campo. E eu não vou abrir mão disso, independente do que eu vir fazer daqui para frente. Mas o respeito, eles têm. Só que é um pouco difícil aceitar a mulher. Porque o mundo é de antigamente. As cabeças são retrógatas um pouco. Mas tudo eu acho que a internet ajuda. Eu acho que a mídia ajuda. Hoje tem Instagrams, tem páginas no Facebook, que é agromulher, que é mulheres no campo. Então, eu acho que incentiva a nós mulheres caminharmos muito mais a passos largos. E eles a nos admirar. Então, eu acho que ao mesmo tempo que eles torcem um pouco o nariz, vem a admiração junto. Que para mim é muito importante. Quando te conhecem, não é? Aí as coisas começam a mudar, não é? Parece que eu estou vendo a cena. Na primeira vez. Ah, lá vem a bonequinha, pequenininha, delicadinha. Mas abre a boca e começa a agir, não é? Aí vê que tem esse ser humano, em primeiro lugar. Mas muito inteligente também e muito determinada. Que sabe administrar com pulso forte e com amor. E tem tantos outros predicados aí, não é? A gente que tem oportunidade de conhecer melhor, já dos bastidores. Fica já te admirando e incentivando, eu tenho certeza, não é? A outras mulheres também que nos assistem. Bom, a gente vai fazer um intervalinho, Bibiana. Mas a gente volta já já com você aí. Continue conosco. Estamos de volta hoje conversando com Bibiana Peixoto, uma das mulheres expoentes do agronegócio. E só para você realmente saber o quanto as mulheres têm se destacado nesse setor, em outubro teremos aí um encontro nacional de mulheres do agronegócio. Onde, é claro, a Bibiana vai estar presente e vai contar para a gente como a mulher está dominando esse setor aí, que até então era quase que exclusivamente ou exclusivamente dos homens, não é? É verdade. Foi bom tu falar desse congresso, porque ele está tomando uma proporção muito grande no Brasil. Ele é em São Paulo, acontece em outubro. E é a primeira vez que eu vou, então eu estou muito feliz. Eu vou ter a oportunidade de conhecer outras mulheres do agronegócio, de trocar ideias, feedbacks, que é muito importante. E com certeza, o setor que eu trabalho é um setor quase exclusivo dos homens, que as mulheres estão invadindo com força, personalidade, delicadeza e feminilidade. Eu acho que o mais importante de tudo é a mulher nunca perder a feminilidade. Eu acho que é uma das coisas que mais importa hoje para a mulher. Perante aos homens, eu acho que tu tem que se manter feminina, sempre, seja na lida de campo, dentro da porteira, fora da porteira. É verdade, manter essa doçura, não é? Olha só, coisa mais linda, né? É, maravilhoso. Mas, Bibiana, outra coisa que a gente vê muito, que a tecnologia está facilitando bastante a vida no campo, a informatização e também a comunicação. Porque as pessoas pensam, olha, está lá no campo, está lá no interior, mas está conectada com o mundo também, não é? Também. Hoje em dia, o maquinário que tu colocas em cima de uma lavoura é moderno, a mão de obra tem que ser mais qualificada, porque é imprescindível para essas máquinas que são muito mais modernas. E a internet, eu acho que a internet é uma das melhores ferramentas para te divulgar, tanto o teu trabalho, a tua empresa, para te mostrar quem tu és, também é muito importante. Eu, sem querer, me tornei uma digital influencer, então, já que estamos falando de mídia, eu recebo muita coisa do campo no meu Instagram. Então, para mim, eu fico imensamente feliz, porque ali eu recebo críticas, que a gente tem que receber com maestria, absorver o que é bom, levar para adiante, usar na nossa vida. E, principalmente, as críticas dos mais velhos, que só são para te crescer. Recebo muitos elogios. Aquele feedback que tu recebe na internet, para mim, é um, assim, dos mais verdadeiros, porque tem gente que não tem intimidade contigo para chegar e te falar. Então, ali, eu recebo inúmeras coisas. Eu tenho um Instagram, onde eu posto muita coisa de campo, do campo, posto dentro da porteira, fora da porteira. E lá, eu acho que as pessoas que me seguem, me conhecem, sabem a minha personalidade, e sabem o quanto eu faço cada post, cada história, as histórias no Instagram, com carinho, com amor. Eu acho que tu tem que ter cuidado com os teus seguidores, porque já que a gente opta por trabalhar nesse meio, tudo tu tens que fazer com zelo. Então, é muito importante. E, hoje em dia, o marketing é importantíssimo. Então, a internet, para mim, é o carro-chefe da divulgação de tudo que tu vais fazer. É muito importante. Verdade. Bom, mas, Bibiana, mudando um pouquinho, né, para um outro rumo aí, nós sabemos que a agricultura, especialmente, depende muito das condições climáticas. E, existe uma frase na Bíblia, a qual eu leio com muita frequência, né, que diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. O que que tu acha disso? Eu acho muito importante, eu acho linda essa frase. Eu sempre digo que, na agricultura, a gente depende de três coisas. Que é sorte, um trabalho bem feito, com dedicação, e Deus. Deus, Deus é muito importante, porque é Ele que decide se chove, se faz seca, se vem canivete. Então, né, então é Ele que manda. Eu acho que Deus sabe o que faz. Então, é, eu acredito muito em Deus. Olha só, essa fé e essa humildade, né, de reconhecer que Deus faz o que quer, porque não é todo mundo, não, que pensa assim, não é? É muito bacana também, olha, tá aí, não é? As dezenas de qualidades, né, e de dons que Deus te deu aí, muito bacana. Bom, Bibiana, tem tanta coisa pra gente falar, né? Mas, o nosso programa tá chegando ao fim, e eu ainda queria falar um pouquinho deste novo trabalho, mais um empreendimento que tu estás começando aí, não é? no setor da criação de gado, não é? Sim. É, eu vou começar, a gente tá com um projeto agora de criar gado Pampa, então, é um sonho que tá se realizando, e a passos curtos, mas firmes. Porque tu tem que ter passo firme sempre. Então, a minha mãe gosta mais da pecuária, né, e eu mais da agricultura. Mas eu tô agora indo pra esse ramo também, pra aprender. Eu sou um pouco leiga nesse assunto ainda, e eu tô buscando informação. Agora, inclusive, não falando da pecuária, mas da agricultura, eu vou pra um congresso muito importante, internacional, em novembro também, que não é por aqui. Na Alemanha, não é? A Agritec, é isso? Isso, exatamente. Pra aprender. Eu acho que aprender nunca é demais, e eu vou atrás. Eu acho que tu tem que correr atrás da máquina, né? Sempre. Que bacana. Bom, e eu tô aqui, né, ouvindo bem, e vendo também sobre essa questão da relação mãe-filha. Uma complementa a outra, duas personalidades super diferentes que se complementam, né? Dois gostos diferentes, e que estão trazendo um crescimento mútuo, com certeza, né? Bem, agora eu queria saber quais são as principais características do gado pampa, né? E por que esta escolha? Pra gente saber um pouquinho, né, conhecer um pouquinho melhor aí, desses detalhes. É, a escolha é porque o meu avô criava. Então, eu acho que não existe pra mim, aos meus olhos, outro gado que não seja esse. Então, eu acho que é amor no coração. Pra mim, é a característica dele. É, eu acho que... Hoje eu não saberia criar outra coisa, a não ser pampa. Bibiana, e eu sei que a nova cabanha já tem até nome, não é? Sim, sim, tem sim. É a cabanha de cavalo crioulos, que eu sou extremamente apaixonada. Esse ano, inclusive, a BCC completou 85 anos da história. E o meu avô, Luiz Antero de Campos Peixoto, em memória, ele criava 83. Então, é uma história e tanto no meio crioulista, né? E eu recomecei de remar, né? Com a cabanha Dom Nestor. Que esse nome é muito importante pra mim, pra minha família. Que é do meu bisavô, do vô da minha mãe. E eu acho que tem história e já começou a me dar sorte. Porque com a nova cabanha, eu já fui finalista do Freio de Ouro. Eu comprei cotas do Infinito da Camila, que é um cavalo espetacular. E eu comecei com o pé direito. Recomecei com o pé direito. Olha só, hein? Que grande estrela tem essa jovem e linda mulher aí, não é? Do agronegócio, da agricultura, da pecuária e polivalente aí, né? Tem muito mais da vida da Bibiana pra gente contar pra você. Mas hoje a gente vai encerrando o nosso programa, agradecendo a Bibiana, parabenizando mais uma vez e prometendo aí trazer uma novidade que ela vai contar logo, logo, ali adiante pra você também. Obrigada, Bibiana. E até breve, se Deus quiser, sucesso cada vez maior aí pra ti. Obrigada pela oportunidade. Adorei estar contigo. E espero que nós estejamos sempre juntas. Olha, com certeza vai ser muito prazeroso, né? Essa relação com uma pessoa tão querida e dinâmica, olha, só pode fazer a gente crescer e trazer muita energia aí pra quem está por perto, né, da Bibiana. Obrigada.